Música Oi galerinha do canal da Vivi Bom dia, bom dia, bom dia gente Deus abençoe aí cada um de vocês A família, seus empregos, suas empresas E tudo de bom Estamos passando aqui na Na cidade de Escada, Pernambuco Território pernambucano já, viu? É, beijo Pra Pernambuco E Estamos ali se aproximando do Porto de Suape, onde a gente vai fazer a descarga Tá bom? E Apresentar a Duda pra vocês Oi galera minha A Duda é lá de Freinácio Eu tinha comentado com vocês, né? Freinocência, desculpa Não sei da onde eu tô com o Freinácio Freinocência Amiga do nosso amigo Thiago ali Ficou com muita inveja, muito ciúme É Sabe o que ele falou? Falou pra Vivi colocar eu pra lavar todas as rodas Passar pretinho Ele falou, eu tô aqui, morrei de ciúme Aí Como que chama sua mãe? Minha mãe chama Sirlene Dona Sirlene, obrigado por ter deixado a Duda vir, viu? Obrigado, beijão Obrigado pela confiança, né mãe? Isso Como ela disse que essa confiança foi eu que conquistei, né? É isso aí Isso é bonito escutar de uma mãe, viu? Dê valor, seja sempre assim Beijo pro seu Biba Dona Aparecida Dona Aparecida Beijo Que foi uma das primeiras que apoiou a Duda vir Falou, dependendo de mim é sim, pode ir Gente A Duda A Duda Também tá na luta aí pra Pra virar chofer Se Deus quiser Né? Só que ela quer ser chofer de De Muriçoca De Muriçoca Tá aí, ó Ela disse que é Muriçoca Que esse caminhãozinho bonitinho, arqueadinho assim, sabe? Toquinho Carregado até a tampa De verdura De verdura Ou boi, né? Também, né? É, ou no boiadeiro Beleza Beleza Vou pegar a esquerda Aí Daí então Ela queria Teve uns dias de folga ali no trabalho dela E ela queria muito viajar Conhecer outros lugares E eu Trouxe ela Pra ela conhecer um pouquinho Da Da realidade Nossa Da estrada Né? E é um dos meus sonhos também Conhecer o Pernambuco Ah, então E é Aí, ó Deu certinho Diz ela Diz ela que é presente de aniversário dela É Porque ela Ela ainda Ela vai fazer 18 anos Em Dezembro Né? Já vai começar a mexer com a carteira dela Mas ela já tá decidida do que ela quer, né? Então É É bom ela conhecer um pouco A realidade A diversão Porque nós trabalha Mas nós também diverte Pra vocês Que também é da minha idade aí Que tem vontade de ser chofé Né? Tem vontade de ser outra coisa também Não só Na profissão de De caminhoneiro É A gente vai enfrentar muitas pessoas, né? Tipo Daqui pra frente Ah, você não vai conseguir Isso não tem nada a ver com você Só que É como eu sempre falo Os nossos sonhos Dependem somente da gente Se a gente desistir Né? Quem vai lutar por mim Quem vai lutar por meus sonhos Então É a gente Tem que correr atrás E eu sempre falo também É Nunca Dar ouvido Pra aquelas pessoas Que não sabem sonhar Porque elas não conseguem E também falam Que você não vai conseguir Então se vocês tem qualquer sonho Tem vontade de ter alguma coisa Corra atrás Independente se vocês são novos Ou As dificuldades As dificuldades Elas vêm pra nos ensinar Então é isso aí, galera É isso aí Pronto Ela já falou Apesar dela Ela Apesar não Porque a gente fala assim Eu falo desse modo Assim Por quê? Porque hoje Os jovens São bem complicados Né? Estão bem rebeldes Nem tudo Eles escutam Conselho de pai e de mãe Embora Conselho de mãe É livramento Todo mundo sabe Né? É... Que amigos Dos filhos São pai e mãe Né? Os melhores amigos Então assim Eu observei bastante a tudo Ela tem uma cabeça boa Entendeu? Ela tem uma cabeça boa O pouco que eu conheço A família dela Ela tem a confiança Da família dela Isso é bom Né? Então é uma menina assim Que tem simpatia Até demais Até demais Passa um louquinho ali Um truquinho ali Ela só falta querer Pegar Um caminhão E sai muito louca Dentro da roupa Então assim Ela tem simpatia Carismática Educada Isso Humildade demais Então Isso aí é um prato cheio Pra pessoa Conquistar tudo o que quer Tudo o que quer É uma boa filha Que eu já percebi Eu já percebi isso Né? Doutor Você tá no caminho certo Certinho Ai, peguei um pedacinho ruim Aqui agora Tava boa A estrada aí pra trás Novinha Agora Agora Começou E agora Gente São 11 horas e 27 Nós só paramos No destino E nós vamos pra dentro Do pátio de triagem Já A gente já vai Deixar o caminhão Lá dentro E vamos ver Não é 100% Certeza Mas vamos ver Se a gente consegue Pegar uma praia Hoje É mais perto Que tiver Porque eu não conheço Gente se eu conseguir Porto de galinha Eu queria tanto Eu fui Maceió 2011 eu fui Porto seguro Porto seguro Arraiada ajuda Trancoso Amém E quero voltar de novo 2012 eu fui Pra Maceió Alagoas De férias E depois 2013 era pra gente Ir pra porto de galinha Não deu certo Não deu certo Mas Como Deus sabe De todas as coisas Né A gente não foi Não viajou mais Depois de 2003 2014 2015 2016 Eu fui pro Maranhão Na praia Com isso também E aonde mais Que eu fui A gente planejou Santa Catarina Também A gente planejou As coisas Mas quem realiza É Deus Quem permite Que a gente vá Que a gente consiga É só Ele É só Ele Ele que sabe Do nosso espaço Sabe da nossa A gente sonha Né Mas quem realiza É Ele Se Ele achar Que é de acordo A gente vai Se não Não E olha só Depois de De tanto tempo Né Desde 2013 Que era pra gente Vim Que eu não vim Tô vindo agora De graça Pois o ano Sem seis metros Virem à direita Na BR042 Ó Tá certinho Luquinha É Então assim Hoje eu tô vindo De graça Sem ter custo Nenhum Vem ao porto de galinha Aí ó Pra cima Acho que vira aqui A direita Na BR042 Uai E o metro Ela tá seguindo Ó O seu GPS Mandou ir pra lá Aí ó Virar ó Tá vendo só Continui na BR042 Por 15 quilômetros Aí ó Aí você colocou Pra pesquisar De pouco de galinha Porto Porto Suá Passa um retorno Aí ó Tá mandando Voltar pra trás Pra entrar ali ó É Deve ser o retorno Porque ali era a estrada velha Agora tem essa estrada nova Tá certo Entendeu Aí ó Se eu tiver sozinha 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 Já vai me ponhar E nascar Viu Viu Já vai me ponhar E furado Então gente Assim É É Deus sabe de todas as coisas Né Olha só Hoje eu tô aqui Vou poder visitar Pra praia Que eu queria muito Sem custo nenhum De graça Vim a trabalho E vou E vou poder É Realizar mais Esse sonho Que era conhecer Porto de Galinhas O próximo lugar Que eu quero ir agora O dia que eu tiver A oportunidade De ir De ir Pra passear De férias É Cancun Cancun Eu quero ir em Cancun Não gosto de frio Não gosto de frio Mas eu tenho vontade De conhecer O Chile O Chile O Argentino A Argentina Também Tá bem ali Né Tipo assim Pra comer o churrasco Tomar vinho E vestir Andar com as roupas De pele Assim Bem grandona Sabe Eu tenho essa vontade Aham Eu vou ainda Não sei quanto Mas aí tem que ir de férias Se você curtir Mesmo Aproveitar Aí Chegando lá A gente vai mostrar Pra vocês Um pouquinho Um pouquinho Do lugar Tá bom Nós estamos perto Mas não tão perto Então Quando a gente estiver chegando Perto do porto ali Eu abro a câmera De novo Pinto Do? Perto? Perto? Pinto? Um pouquinho É Um pouquinho É Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho